Aqui atrás de mim, eu amo Cajuru, que legal né, chegada aqui de Carmo Cajuru, lá no fundo está o portal lá todo iluminado, agora foi na época de Natal que fizeram isso, e aqui o portal de entrada lá no fundo, iluminado, bonito, e aqui onde o pessoal faz a caminhada, do onde eu estou também fazendo uma caminhada, só curtindo mesmo, nada de sério. Muito legal mesmo.